E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera eu vou estar trazendo um tutorial de como eu vou estar instalando este game aqui, Spectrum Retreat. Não sei como pronunciar o nome desse jogo, eu dei uma traduzidinha aqui, o nome do jogo significa o Retiro de Espectro. Isso é o significado, mas o nome do jogo está aqui como vocês podem ver, não sei pronunciar, o inglês é horrível. E é isso, mas o jogo aqui pessoal foi lançado aí, o jogo vai estar em português, como vocês podem ver aqui, PTBR. O jogo vai ser Plaza e aqui vai estar o link que você está baixando, você pode estar olhando o requisito, é recomendável você olhar antes de baixar o jogo e instalar. Lembrando que você precisa ter um 64 bits no seu PC e o processador tem que ser 64 bits, se for 32 não adianta nem baixar que não funciona. Se eu requisito dos aqui, quem puder está ajudando os desenvolvedores comprando o jogo aqui na Steam pode estar comprando. E aqui no idioma vocês podem ver que tem português, e para baixar, se aperta aqui baixar jogo, se vocês quiserem baixar setor de clica aqui. E se você quiser baixar com o torrent, clica aqui, agora cinco segundos, para abrir o BT Link, já vai abrindo o seu torrent. Aí vocês vão baixar tudo certinho aí, aí depois que você baixar, vocês vão ir agora, onde você salvou. Nenhum caso aqui, eu só venho em download a pasta do meu jogo. Aqui é download, é Spectrum. Vocês vão abrir. E lembrando que você precisa de dois programas, que é o torrent e o WinRAR instalado no seu PC. Aí feito isso, vai ter esse arquivo no formato WinRAR. Como vocês podem ver, você vai precisar do programa WinRAR para estar extraindo agora. Vocês vão dar o botão direito. Extrair para Plaza T-Spectrum. Aí depois vai começar a extrair os arquivos e vai criar essa pastinha. Vocês abrem. Vocês vão ouvir nesse setup aqui, .exe, botão direito. Execute com um administrador. Pauta essa musiquinha. E aqui o diretório que você vai instalar. O HD aqui, você vai escolher o C. O outro HD que vocês quiserem. Nenhum caso, eu vou deixar no C. E aqui, onde você vai instalar o game. Nenhum caso, eu vou deixar aqui mesmo. Não sei, programas falas, T-Spectrum. Pronto. Aí depois, é só você clicar em install. Clica aqui em install. E pronto. Agora é só aguardar aí. Aqui vai estar instalando o seu game aí. Só aguardar. Quando eu terminar a instalação do game aí, estou de volta. Vou até com o vídeo. Então galera, já terminou a instalação. Quando eu terminar a instalação, eu vou aparecer em abrinha com o botão finish. Vocês clicar lá e já vai finalizar a instalação. Aí depois, quando finalizar a instalação, nós vamos para a parte de traduzir o jogo e craquear. Como vocês podem ver, já criou um ícone aqui na minha área de trabalho. Mas antes, na mesma parte aqui, onde nós executamos o setup, vai ter essa parte chamada plaza. Vocês vão abrir. Vou abrir essa outra pasta. Plugins. Aqui vai ter esse arquivinho x-emo.ni, botão direito, propriedades. Se a caixa somente a leitura estiver marcada, você desmarque, aplique e dê um ok. Agora vocês vão abrir. Agora aqui, em language, vocês podem estar pagando e botar Brasília. Colocou Brasília, tudo certinho. Agora clique nesse x-emo e salve. Agora vocês vão botar tudo para o começo. Vote, vote, vote. Aí vocês vão botar aqui de novo na pasta plaza. Copie essa pasta Spectrum, barra dados. Copiem essa pasta. Feche. No atalho que criou na sua área de trabalho, vocês vão estar dando o botão direito em cima dele aqui. Abri o local de arquivo. E vão colar aqui. Sim. Fazer isso para todos os itens. Sim. Fazer isso para todos os itens. Copiar e substituir. Continuar. Após, você vai vir nessa pasta como Redist. Para não dar nenhum problema de tela preta ou algo do tipo. Vem DirectX. Junto 2010. Aqui vocês vão procurar o DX Setup. Executa ele como administrador. Instala ele e atualiza o DirectX. Aí depois vocês voltem. Volta. Vem no .NET. 4.6. E executa o Setup aqui também. Instala tudo certinho aí. Volta novamente. Volta. Vem no Vergeist. 2015. E executa os dois aqui como administrador. Instala os dois aqui. Instala os dois. Volta. Vem no 2017. Executa os dois aqui e instala. Aí galera. Vocês executam os dois. Instala aí certinho. Para não dar nenhum problema de tela preta ou depois você vem reclamando aí na descrição do vídeo que o jogo não pegou. Faça isso que eu estou mandando. Aí depois. Vem com o botão direito do atalho do jogo. Propriedades. Compatibilidade. Massa caixinha para executar o programa como administrador. Aplique. E dê um OK. E prontinho galera. Agora é só abrir o jogo aí e se divertir. Caso o jogo não inicia em português. Vai no menu online. Linguagem. Bota português. E bota português lá e pronto. E aí é só se divertir. E é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.